E esse é o momento que as novinhas adoram Eu tô bem, hein? Elas gostam Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Cada uma de açaí Ela vai perdendo a linha Corote de limão Ela fica maluquinha Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Cada uma de açaí Ela vai perdendo a linha Corote de limão Ela fica maluquinha Vem aqui novinha Mostra o movimento E se desce no talento Desce no talento Desce no talento Sem perdendo o movimento Desce no talento Sobe no talento Desce no talento Olha o rap, olha o rap Eu disse desce no talento Sobe no talento Vai, 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 vai Eu disse desce no talento Que movimento gostoso, não via? Que talentosa você é O nome do assunto O nome do assunto é Fancadeira Fioleira Fatorazona O nome da mil Com as fioleiras Elas gostam, hein? Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Joquito ensinou todas elas Gato aba de açaíra Ela vai perder valenha Corote de limão Ela fica maluquinha Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Vai começar, vai começar O passinho das novinhas Gato aba de açaíra Ela fica maluquinha Corote de limão Ela vai perder valenha Vem aqui novinha Mostra o movimento Eu disse desce no talento Eu desce, eu desce no chão No chão, lá no chão Vai, vai, sem perder Movimento Eu disse sobe Subindo, subindo No talento Sem perder, sem perder Ódio, 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 ódio Vai, 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 vai Bota a pressão, bota a pressão Gato Desce no talento Desce no talento Desce no talento Sem perder Novo início Nesse momento Eu quero ver todas as novinhas Dançando Junto com a francadeira Porque eu Eu gosto E elas também Verão do Rio 17 Vão tocar todos os barilhones